Fala galera, SargentoRock1967, cabelinho cortado, tô parecendo gente. Bom, E3, quem vai ganhar a E3? Ah, tá todo mundo querendo saber a minha opinião de quem vai ganhar essa E3? Pois eu vou dizer, ninguém. Quem ganha é a gente. A gente ganha a E3. Tá, tem premiação na E3, eu sei que tem. Eles premiam jogo de ação, eles premiam jogo de corrida, eles premiam jogo de esporte, premiam hardware, mas não premiam a empresa, não premiam conferência. O show que é feito antes da E3, não tem premiação pra aquilo não, mané. Aquilo ali, ah, porque a empresa tal fez um espetáculo com vídeo de meia hora, arrebentou. Ei, abaixa teu facho, tá? Diminui a onda aí, malu. Pelo amor de Deus. A concorrência teve aquela esfregada no chão com cinco minutos da co... Menos, 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 menos mesmo. Porque não existe isso, são conferências, são apresentações. Ah, porque a orquestra da Sony, eu te pergunto, tu, quando compra um videogame, vem o cara com violoncelo tocar na tua casa? Não. Ah, porque a Microsoft tinha um carro no palco, quando você joga o videogame, o cara para o carro na tua garagem pra tu dar um rolê no teu quarteirão, ali na quadra, dá uma volta na quadra. Ah, porque a Nintendo fez um show direto do Japão. Eles vão te dar uma passagem pro Japão, pra você jogar lá no Japão, compra o suíte? Não. Tudo é show. É show, mano. É só show. O que interessa é o que tá mostrado no show, e não o show. Porque se amanhã eles pegarem e levarem um palco pra um evento desse, igual do Pink Floyd, caraca, mano, aquele círculo gigantesco de luz, tela caiu, o wall caindo no fundo, lindo, maravilhoso. Caraca, um show de porra com manipulação gigante, boneco tipo Iron Maiden, tem aquele edge gigantesco. E daí? E daí? Você não tá pagando o show na indústria de videogame. Na indústria de videogame, você está pagando o game. Então, baixa a bola. Passa a ver lá, então, o mais importante é... Poxa, olha, fulano lançou um jogo de corrida, e ganhou aquele outro jogo de corrida daquela outra empresa. Mas ele nem é tão bom, ou ele é melhor, eu acho mais, gosto mais desse. Aí, olha só, já, tá vendo? Eu gosto mais desse por causa disso. Não adianta, bicho. Quem ganha? É a gente. Por quê? Porque as empresas querem fazer produtos melhores, cada vez melhores, para que nós tenhamos produtos melhores. A gente ganha. E3. Não são eles. Eles não ganham nada, eles só gastam na E3. E muito. Muito dinheiro na E3. Muito dinheiro em cada evento desse, montando tudo, a estrutura, a gente, levando console, botando jogo, fazendo rede. Cara, é uma grana que se gasta. Para quê? Para a gente gastar dinheiro com eles. Pensou agora? Entendeu? Agora ninguém ganha. E3. Ah, porque o jogo tal foi eleito o melhor jogo da E3. E daí? Você tem um console para jogar ele? Não. Para de falar então, porra. É o que mais tem, nego, falando isso por aqui. No Brasil. Lá fora, onde o mundo é mundo, onde a coisa acontece, o cara fala assim, não. Eu gostei muito do jogo tal da plataforma 1. Você tem a plataforma 1? Tenho a 1, a 2 e a 3. Eu tenho a 4 também, porque eu também jogo no PC. Caraca. E você? Não. Eu estou esperando ver se desbloqueia para eu comprar o jogo pirata. Porra. Fala sério. Cresce. Pelo amor de Deus. Sabe? Para de ficar... Enaltecendo uma empresa. Empresas não precisam ser enaltecidas. A função de uma empresa é vender produto. É dar lucro. Isso já é o suficiente para ela. Vê lá. Desempenho da empresa naquele ano. Deu lucro? Deu. Ela já está enaltecida. Você quer enaltecer uma empresa? Compre dela. E não venda. Como tem muita gente aí que faz. Ah, eu vou comprar esse jogo. Eu adoro esse jogo. Aí o cara compra o jogo, zero jogo e... Tchau, jogo. Como assim? Já? Você não vai jogar de novo? Uma segunda vez? Uma terceira vez? Não, tá bom. Já acabou? Uma vez só? É, botei no easy. Joguei rapidinho. Nada contra quem jogar no easy. Eu, particularmente, dependendo do jogo, até no easy ponho. Porque afinal de quanto eu vou gastar 200 horas para jogar um jogo? Como se eu tivesse 200 horas para jogar um jogo. Eu hoje estou jogando 3. Só para vocês terem ideia. Bom, se você entrar lá, eu estou tentando ver se eu faço mais uma conquista num jogo. É de 100G, né? Vai me gastar um tempo. Estou jogando o DLC do Far Cry, que já saiu. Estou jogando o Aragami que a gente recebeu. Infelizmente, o primeiro mixer que eu fiz ficou horrível. A gravação ficou podre. Mas eu vou gravar umas telas dele e vou fazer aí para vocês verem. Mas lembrem-se, voltando ao assunto. Não tem. Não tem ganhador na E3. Ganhador somos nós, consumidores. Nós que compramos o jogo. Tá? Ah, fulaninho, fez um show lindo. É show. Ah, quem subiu no palco foi o Robert Platt. É mesmo, legal. Quem subiu lá, tu viu? Quem falou do jogo de ação foi o Stallone. Puxa. Que legal. E daí? Stallone joga? Não. Stallone produziu o jogo? Não. Stallone sabe como se faz jogo? Não. Ele é só o show. Interessa. Pode subir lá, mano. Podia fazer um Rock in Rio na E3. Numa conferência. Para mim, não valeria de nada. O que é importante é o jogo. E é o jogo com data para sair. É o jogo com gameplay. Não é vídeo, como eu já falei aqui. Né? Ah, fazer videozinho de jogo lindo, maravilhoso. Puta, o térreo maior resolução. Na hora que o jogo sai, diminui tudo porque os consoles não seguram. Então, para. Melhor não fazer. Melhor não fazer. Não faz assim, não. Faz e depois resolve. Valeu? Vocês já sabem aí, fazer aquelas coisas, né? Tocam o sineta do inferno aí. Para dizer, dá like, dá dislike. E é isso aí. Entendeu? Manda matar. Manda viver, manda matar. Sei lá o que vocês querem. E me deem sugestão, por favor. Porque eu já estou ficando sem ideia para fazer vídeo. Embora tenha um monte, cada semana tem sempre um tema, mas eu faço três por semana, né? Então, valeu. Beijo para vocês. Eu fui. Tchau. Tchau.